Muito lentamente, mas inesorabilmente Estou estempeando, se vê delusão Meu papá sem sariguarde, sembra Angelo Brandoardi Diz-te, avrai preso da nono, era pelão Minha testa não é escoglio, o cuscinho não é um mar Mas aqueles pequenos bastardos continuam a tuffar Nem se fosse um batimento, isso é um amutinamento Necesito um tratamento radical Não faço uma tragédia, até que posso me lhe godo Mas por que todas as notíes sonho um grande uovo sodo? Se a fronte é muito alta, segna a pessoa escalta As tu punto dovrei essere genial Envexe giorno per giorno de vento Reportista, nemigo do vento Sconsulado elemento Sentimento em predão Forte turbamento Mas se o jour não faço o grão Me lhe faço o trapiantão Me presento como um rasta jamaicão